Toda vez que eu tenho algum medo, eu peço ajuda Tenho alguns medos, o maior deles é o de altura Medo, eu tenho medo Quando os meus amigos mostram que não é tão alto Respiro fundo, calculo bem Respira como será meu salto O medo fica pequeno O medo fica pequeno Agora vou pular Um, dois, três e já Terrizei Tchau 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 Tchau